Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família Aqui é Midinha Lima e você está no meu canal É, demorou mas chegou Que alegria poder entrar aí na sua casa, no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha Você que enquanto ajeita as coisas em casa, tá fazendo comida, ligada aí com o Espírito Santo, cantando, orando Você que está aí dirigindo, levando seus passageiros de um lado para o outro Que Deus te abençoe, que Deus abençoe esse dia, que Deus abençoe essa noite Olha gente, poder estar aqui com vocês no meu canal é maravilhoso E para você assistir mais vídeos como esse, agora você vai acionar aí o sininho Eu ainda estou meia nova no negócio, mas eu já já vou pegar o ritmo Você vai acionar o sininho aí E você vai poder ficar por dentro de tudo que eu tenho gravado, que eu tenho projetado Olha, tem tanta coisa legal vindo aí no meu canal Gente, vocês vão amar as mamães As mamães de plantão Os meus amados irmãos aí, que gostam, que admiram Olha, eu estou fazendo muita, muita força, né Para projetar coisas lindas, porque eu sei que vai ficar muito bom Vai abençoar você, vai abençoar sua vida, sua casa, sua família Então, não esquece de se inscrever Midian Lima E eu vou estar com você aí Viu? Ó, antes de me despedir Eu quero cantar um trechinho dessa canção E dizer para você que não tem nada perdido Deus não costuma deixar os seus filhos envergonhados Desapontados Desamparados Não, não, de jeito nenhum Ele vela Pela sua palavra Para fazer cumprir Oh, aleluia Minha irmã, tenha fé Vai acontecer Como disse o Senhor Os planos, os caminhos de Deus são maiores que o nosso E se você tem feito Da presença de Deus Prioridade Te digo uma coisa Ele vai te surpreender Oh, glória Oh, filho Enquanto eu for Tua prioridade pode vir o que vier Podes também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado E dez mil E dez mil à tua direita Mas tu não será atingido Verá livramento Sou eu o seu Deus Se lhe fecharem uma porta Outra para você Eu abrirei De preferência Onde não tem parede Só para mostrar Que sou o Deus da tua vida Sou o Deus da tua história Glória E ninguém irá Oh, glória a Deus Sentar à mesa Receba em nome de Jesus Enquanto com glória eu não Te honra Oh, meu filho Oh, glória a Deus Que Deus te abençoe Acione o sininho E receba mais vídeos aí Vidinha Lima Tchau, tchau Tchau